Olá meus amores, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Se está chegando agora, se é a primeira vez no canal, sejam muito bem-vindos Convidar a descer e inscrever-se no canal para fazer parte dessa família de louquinhas por cosméticos Deixa o like se gostar desse vídeo Me sigam também em tempo real no Instagram, arroba Renata Rocha Lopes E hoje eu vim trazer resenha de um Botox que tem preço incrível Resultado maravilhoso Então é tudo de bom, assista essa resenha até o final E eu estou falando do Botox Filtanix Premium da marca Fio Perfeito O primeiro item dessa marca que eu testei foi um olhinho de argã Que eu fiquei apaixonada com o cheiro, gente É um olhinho da Fio Perfeito Muito bom, muito cheiroso E aí depois eu fui conhecendo os outros produtos da marca E aqui na loja a gente vende muito a progressiva conformal dessa marca E só recebe elogios Então eu comecei a trabalhar com os produtos dessa marca Porque nós recebemos muitos elogios mesmo E todos os produtos da Fio Perfeito tem um preço muito acessível Espero que não aumentem Então vamos lá, o Botox está disponível neste tamanho de 1kg Ele tem a coloração roxa Mas pode ser usado em todos os tipos de cabelos e todas as cores Vocês viram aí que se eu virar aqui ele derrama, né? Ele não tem a textura muito firme, tá? Ele é um pouco mole, ele balança aqui na embalagem O cheiro não é forte, não é cheiro químico É um cheiro bem agradável, na verdade Não incomoda mesmo É um Botox livre de formol De base ácida Faça sempre o teste da mecha Pra ter certeza de que seu cabelo não vai danificar Não vai ficar fraco Porque às vezes você está com excesso de químicas E aí fazer o Botox nesse momento talvez não seja um bom negócio Visto que, por mais que não tenha formol em sua fórmula É sim um produto químico, tá bom? Este produto promete reparação, reposição de massa, redução de volume e frizz Lembrando pra vocês que o Botox, diferente da progressiva Não tem aquela função de deixar o cabelo extremamente liso, tá? Então se você está em busca de um produto que deixe o seu cabelo 100% liso Não vai ser o Botox O Botox é um produto menos agressivo do que a progressiva E bem mais hidratante também Que procura reduzir o volume e o frizz Ao mesmo tempo tratar, dar brilho para os fios Fazer essa reposição de massa Então o Botox é mais tratamento em relação à progressiva, tá? Então que fique bem claro, porque às vezes a pessoa usa o Botox E espera que ele alise 100% o cabelo E não é isso que ele vai fazer A fórmula deste produto é rica em açaí, pantenal, queratina, mirra, argã e whey protein Então tem ativos aí de hidratação, nutrição e reconstrução Que é pra ao mesmo tempo dar emoliência aos fios Deixá-los com brilho máximo E fazer essa reparação com reposição de massa O modo de uso dele é muito simples O tempo de pausa é rápido Então é um produto que se você tiver prática aí com secador e com chapa Você consegue sim fazer em casa, tá? Então após lavar o seu cabelo com shampoo De preferência um shampoo mais transparente, neutro ou anti-resíduos Você vai secar de 20% a 40% dos seus fios antes de aplicar o Botox Depois você começa a aplicar, mexa a mexa, respeitando um centímetro da raiz Lembrando que por ser um produto sem formócrita e a base ácida Se você aplicar diretamente aqui no couro cabeludo vai coçar bastante Então respeitem um centímetro pra não sentir esse incômodo Depois de aplicar você vai aguardar 20 minutos Se o seu cabelo for descolorido Ou se o seu cabelo já for um cabelo mais fácil de reduzir volume e alinhar, tá? Agora se for um cabelo mais resistente Você vai deixar agir até 40 minutos Mas se você for loira e tiver o cabelo resistente Deixa só os 20 minutos mesmo Estou falando isso porque é um Botox roxo Se você deixar muito tempo Vai sim deixar o seu cabelo puxado pro lilás, tá? É um Botox que matiza ao mesmo tempo que reduz o volume Então meu cabelo Aqui já tem algumas lavagens que eu fiz, tá? Não é o dia do Botox Mas ele deu uma matizada sim Ele tava mais amarelado E eu percebi que matizou bastante Então assim, tomem cuidado no momento de pausa, tá? Não é aplicar e deixar aí agir uma hora, duas horas Não faça isso Principalmente se o seu cabelo for colorido Ah, e se eu tenho cabelo preto, eu posso usar o Botox? Pode Ele é roxo, mas ele não altera a cor do cabelo preto Passou o tempo de pausa Você vai retirar o produto do seu cabelo E finalizar com secador e chapa Se o seu cabelo for muito resistente E não for colorido, tá? Se não for loiro, ruivo, vermelho Você pode até deixar um pouquinho do Botox no seu cabelo Pra finalizar com escova e chapa Porque ele vai ficar mais alinhado Porém, se você for loira Ou tiver o cabelo colorido de outra cor Não deixe nada de Botox no seu cabelo Porque vai manchar a cor, tudo bem? Por favor, prestem atenção nisso Porque essa é Se o seu cabelo for resistente, então Se você tem o cabelo preto, por exemplo Quer deixar um pouquinho pra ficar com o cabelo mais alinhado? Pode, tá? Aqui fala que pode retirar só o excesso do produto Retirou, finalizou com escova e chapa O momento da chapa é importantíssimo Tem sim que finalizar com chapa Tem gente aí que vai perguntar Posso só passar o Botox E depois retirar e deixar secar natural? Você não vai ver resultado Porque essa redução de volume Ela precisa da ativação do calor Pra poder dar um resultado bacana nos fios, tá? Então, passa a chapinha e mechas bem fininhas Repetir essa aplicação da chapa aí De 6 a 12 vezes Dependendo da resistência do seu fio Se for um cabelo muito fininho Passe aí de 6 a 8 vezes Como é o meu caso, né? Tá bom Agora se o seu cabelo for bem resistente Bem aço Aplique a chapa aí 12 vezes Em cada mechinha Sempre passando mais vezes na raiz E nas pontas somente uma vez, tá? Não tem necessidade de você ficar Passando nas pontas muitas vezes No dia que eu fiz o Botox Eu também apliquei o Neutra Química Depois que eu tirei o Botox do cabelo Esse é um produto aqui pra neutralizar a química, tá? Eu vou fazer uma resenha separada Desse produto da Borabella Que eu achei incrível Eu acho que quem faz química no cabelo Tem que ter esse produto em casa Mas isso será tema com o próximo vídeo Vou fazer a resenha pra vocês desse produto Gente, aqui o meu cabelo está finalizado com secador, tá? Eu bati o secador Lembrando que meu cabelo já é um cabelo liso Ele tem apenas algumas marcações no meio Por isso o resultado foi bem satisfatório do Botox, né? Gostei muito O cabelo está bem soltinho Não ficou pesado Não ficou pesado Deu bastante brilho para os fios também E eu vou deixar passando pra vocês uma foto do meu cabelo natural Porque eu sei que vocês vão falar Ah, mas com cabelo escovado fica fácil Qualquer cabelo fica liso Sim Então eu vou deixar uma foto passando pra vocês verem Como que ficou o meu cabelo secando natural Conforme eu falei pra vocês no início do vídeo O Botox, ele não vai deixar o cabelo 100% liso, tá? Isso aí é procedimento de progressiva E mesmo assim, se o cabelo for muito resistente Nem a progressiva consegue alisar 100% dos fios Então o Botox é um procedimento Pra quem está buscando algo prático pra fazer Que dá pra fazer em casa Ou pra você que quer redução de volume Às vezes você tem cachos Mas seus cachos estão muito volumosos E você quer abrir um pouco os cachos Então você vai usar o Botox nesse caso Então o Botox é um procedimento bem tranquilo Eu diria bem menos agressiva do que a progressiva E que tem uma fórmula aí muito hidratante Eu amo usar Botox no meu cabelo Não danifica, não estraga Já uso Botox há anos, né? Estou sempre testando aí marcas novas Mas o Botox, em minha opinião É um procedimento maravilhoso Pra quem quer facilitar a vida Mas não quer danificar o cabelo Amores, espero que tenham gostado da resenha Que tenham falado tudo Se eu esqueci algum detalhe importante Deixem aí nos comentários as perguntinhas Que eu respondo com maior carinho Produto não indicado pra gestantes, lactantes e crianças, tá? Por mais que não tenha fórmula ou esflafórmula Como falei pra vocês É um produto químico Então não é indicado para esse público Espero que tenha falado tudo Se eu esqueci algum detalhe, alguma coisa Podem deixar a perguntinha de vocês aí nos comentários Que eu respondo com maior carinho Por hoje é só E eu aguardo você no meu próximo vídeo Um super beijo Tchau 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 Tchau